Neste episódio sobre a história dos governos do Brasil, falaremos sobre Juscelino Kubitschek, que é um dos presidentes mais famosos do país. Juscelino Kubitschek assumiu o Brasil em 31 de janeiro de 1956 e tinha como principal marca desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Para isso, ele criou o Plano de Metas, que tinha 30 objetivos dividido em 5 setores. Para conseguir fazer isso de forma rápida, como precisava, ele criou então a Administração Paralela, que na verdade era a criação de diversos órgãos para vários setores que faria com que agilizassem a aprovação de suas propostas. Dos 5 setores focados por JK, 3 deles tiveram ótimos resultados. O primeiro foi a energia, com o desenvolvimento da energia elétrica, do carvão, da produção e do refinamento de petróleo. Outro destaque foi o transporte, com o investimento em ferrovias, rodovias, uma marinha e também o aeroviário. Desse grande ponto mesmo foi a rodovia, que ele construiu mais de 15 mil quilômetros de estrada. Só que nada teve tanto destaque quanto o desenvolvimento industrial no governo de JK. A indústria cresceu mais de 100%, aumentando consideravelmente a produção, principalmente do aço, do alumínio, dos automóveis e da borracha. Isso foi o grande destaque que gerou muito emprego no governo de Juscelino Kubitschek. Já as outras duas metas, educação e alimentação, não tiveram o mesmo destaque. Muito disso se deve ao fato de ele ter botado um investimento bem pequeno nessas áreas. Apenas 7% do que ele investiu nos 5 setores foram para educação e alimentação, e o resultado foi realmente bem negativo. De maneira geral, o governo de JK é visto de forma bem positiva. O Brasil cresceu 7% em média durante os 5 anos do seu governo. No entanto, todo esse desenvolvimento teve seu preço, e principalmente nos últimos anos de governo, JK enfrentou uma inflação alta, o custo de vida para os brasileiros cresceu consideravelmente, e a dívida externa também disparou. Então se por um lado o Brasil estava se industrializando, crescendo, por outro lado, parte dos brasileiros estavam encontrando muita dificuldade, principalmente os trabalhadores do campo, com menos investimento, eles não conseguiam se manter, não conseguiam produzir. Isso fez com que muitos deles migrassem para as grandes capitais. Como as capitais não tinham condições de receber a todos, isso aumentou consideravelmente a pobreza, aumentou também o número de pessoas na miséria, e também, em consequência, acabou aumentando a violência nessas regiões. Ainda no seu governo, ele finalizou a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil como estava prevista na Constituição. Seu governo terminou em 31 de janeiro de 1961. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações, continuem acompanhando o que tem mais outro lado da história por aí. Valeu! Tchau!